Já não é novidade para quem acompanha o canal que a gente está em busca do smartwatch custo-benefício perfeito. Então eu comprei o modelo mais potente e famoso da Halo, o Solar Plus. E agora a gente vai ver se de fato encontramos relógio que entrega monitoramento de saúde e praticidade com qualidade, sem precisar recorrer a modelos mais caros como o Amazfit, Mi Band e outros aí do mercado. Mas antes, aquele nosso combinado de sempre, para você fortalecer esse canal aqui tão pequeno, mas que já te entrega informação de qualidade, você deixa sua inscrição, ativação do sininho e mais pra frente o seu like. Essa é uma retribuição por esse vídeo aqui que eu estou fazendo com tanto carinho pra você, então, muito obrigado! E aí espectadores, eu sou o Victor e eu confesso que eu estava ansioso por esse vídeo, porque eu tenho um bom histórico com relógios da Halo e também porque a gente tem essa saga aqui no canal e eu tinha esse objetivo pessoal de encontrar um relógio que cumprisse com todos os meus pré-requisitos pra ser um bom custo-benefício que entregue funções boas por um bom preço. E ainda mais quando a gente fala do modelo Solar Plus, que é um modelo assim, mais top da Halo. Tanto que esse é provavelmente o relógio mais caro da marca, custando por volta dos R$170. Tá certo que no passado ele já foi mais caro, mas hoje em dia, com algumas promoções, ele tá por esse preço. E o mais incrível disso é que quando você compara com smartwatches ou smartbands das mais famosas do mercado, o preço dele tá bem abaixo da média, mas o desempenho dele e as características que a marca diz que ele tem são bem acima da média. E caso você tenha interesse de comprar ele depois desse vídeo, o link dele vai tá aqui na descrição com o melhor preço. O Solar Plus é um relógio com bordas em metal, com tela redonda e vidros arredondados. Dois botões laterais, um multifunções, serve tanto pra você mudar watch faces, rolagem, acessar a galeria de apps, retroceder telas. E o botão secundário é um atalho pra você entrar nos modos de esporte. A pulseira de 22mm, de um material que se assemelha a borracha, de muita qualidade e com fecho em metal. Esse relógio você pode escolher tanto a versão preta quanto a versão prata que é a que eu escolhi. Atenção porque não muda só a cor da pulseira e também do próprio relógio. E bom, acho que tá dando pra vocês verem aí no vídeo que a construção desse relógio é impecável. Mas eu tenho que ressaltar que isso não é exclusividade do modelo Solar Plus, porque ele é o mais top da Halo. Não, na verdade todos os relógios da Halo que eu já tive em mãos, tem isso como característica. Halo capricha muito nos relógios. A tela desse smartwatch também é um grande diferencial. Isso porque ela é AMOLED e também opera na maioria do tempo a 60 Hz. Fora a sua resolução que é muito boa, apesar da marca não especificar, parece muito que é Full HD. E o que deu pra perceber também é que essa tela é um pouco grande, esse relógio é um meio grandinho, o que pode ser uma coisa ruim pra quem tem impulso fino, mas é uma coisa muito boa pra visibilidade. Inclusive, por ser tão grande essa tela, ele tem uma watch face que tem botões que você pode clicar neles e ir pros apps do relógio. E pra encerrar o tópico de construção, ele conta com proteção à prova da água IP68 e sua bateria dura em média 7 dias. E antes da gente partir pro próximo tópico, deixa eu te recomendar uma coisa muito boa, porque é de graça. Exatamente, você tem direito a 30 dias grátis de Prime se você acessar o link aqui na descrição. O Prime é uma única assinatura da Amazon que te dá direito a vários benefícios, como o Prime Video, que você já deve conhecer, um streaming de vídeo de extrema qualidade com obras muito boas. Também te dá direito a frete grátis, jogos e recompensas em jogos grátis todos os meses, e muitos outros que você pode conferir clicando no link. Outra coisa que eu quero te recomendar também é que você compre pela Amazon usando o link aqui do canal. Sempre que você for comprar qualquer coisa lá na Amazon que você já ia comprar normalmente, usa o link do canal que você acaba ajudando o canal diretamente, sem ter que pagar nada mais por isso, sem ter que assinar membros, você já tá ajudando muito. Então já salva esse link aí no seu navegador, no seu celular, e contribui aqui pra gente continuar gerando conteúdo pra você. Voltando pro assunto do vídeo, outra coisa que me agrada muito na Halo é a qualidade do sistema e do app dos seus relógios. Esse é um modelo que usa o app Halo Fun. Um aplicativo extremamente intuitivo e completo, nele você pode acompanhar todas as medições de saúde que o relógio faz de você, e você pode preencher também com os seus dados, como por exemplo, altura, idade, peso, pro app mesmo estabelecer algumas metas que você tem que cumprir de passos andados, de calorias gastas diariamente. Esse app, querendo ou não, também supre uma necessidade de quem precisa de GPS, porque o relógio não tem GPS, até pelo seu preço não tem como ter GPS dentro desse relógio, também já seria demais. Mas assim, você pode levar o celular pra correr junto com você, juntamente o relógio pra ele ir medindo os outros dados de saúde, e o app tem uma integração com o Google Maps, então ele vai medir a distância que você percorreu, o trajeto todo, e você vai ter ali registradinho no Halo Fun. E como padrão, você pode configurar tudo do relógio nesse aplicativo, como por exemplo, a lista de contatos pra você fazer ligações, notificações, avisos de saúde, e muitos outros, mas o meu favorito são as watch faces. Esse aplicativo é recheado de watch faces, elas são todas muito bem separadinhas ali pra você poder escolher, e assim, tem muita mesmo, e eu vou mostrar algumas das que eu mais gostei aí pra vocês no vídeo, que realmente são muito legais, tem algumas que até tem movimento, né? Elas são animações muito legais mesmo, e nessa telona grande fica ainda mais bonito. E agora sobre o sistema do relógio, ele é bem fácil e fluido. A Halo, ela meio que copia o que algumas marcas mais famosas vêm fazendo no sistema dos seus próprios relógios, então vai ser questão de minutos, assim, pra você entender como ele funciona. Basicamente, arrastando pras laterais, você tem acesso aos principais aplicativos do relógio. Arrastando para baixo, você tem acesso ao painel de controles, onde você vê a questão do brilho, a questão de configurações do relógio mesmo, e arrastando pra cima, você vai ver as notificações. Esse ponto do vídeo é um dos mais importantes, porque eu considero o app e o sistema do relógio da Halo um dos melhores que eu já mexi em relógios custo-benefício. Muito à frente, por exemplo, da sua principal concorrente, a Colme, que tem bastante problemas, assim, de fluidez, de você entender, de ser intuitivo, mexer no relógio deles. A Halo tá muito à frente. Agora a gente chegou nas funções desse relógio. As de maior destaque são monitoramento de batimento cardíaco, oxigenação do sangue, medição de humor, pressão arterial. Apesar de que a marca ressalta muito essa pressão arterial, mas nenhum relógio mede direito isso, nem os mais caros. Se você quer medir a sua pressão, é recomendável que você compre um aparelho próprio pra isso. Continuando, 105 modos de esporte, monitoramento do sono, ciclo menstrual pras mulheres, controle de música, informações do clima, e chamadas. Se conectado ao Bluetooth com o celular, você consegue atender e fazer chamadas. Isso é uma função de praticidade muito boa, que se alia muito bem à função de notificações. Porque você não precisa tirar o celular do bolso pra nenhuma dessas coisas. Pra você ver as notificações que chegam pra você, e pra você atender ou fazer chamadas. Isso é muito legal porque, por exemplo, você corre muito mais o risco de chamar a atenção, de sofrer um furto ali, quando você tira o celular do bolso, do que quando você tá com o seu relógio, tá fazendo tudo ali pelo relógio mesmo. É mais rápido, mais fácil, mais prático. Então, um ponto muito importante aí, do Solar Plus, que é, assim, acho que um dos únicos relógios que tem essa função da Halo. E também é importante ressaltar que mais um diferencial da marca, é que todas as funções que dependem de estar conectado com o Bluetooth do celular, funcionam muito bem. O que não é muito comum, pelo que eu tenho visto. Como, por exemplo, de novo voltando à situação da Come, que é uma das principais concorrentes. É muito difícil essa conexão Bluetooth com os relógios da Come. Por exemplo, você quer controlar a música no seu celular, você tá escutando música, e você não quer tirar o celular do bolso pra pausar, pra passar a música, pra diminuir o volume. Nos relógios da Come, isso é terrível de fazer. Tem muito atraso, às vezes não funciona. Aqui no relógio da Halo, é como se, assim, tivesse sido feito pra isso, tivesse combinado com a marca do celular, pra ter essa integração. Porque é realmente muito, muito bom. E esse é o momento do vídeo, que se você chegou até aqui, eu acho que esse vídeo merece um like. Se eu tô te ajudando, se eu tô te passando informações relevantes, deixa o seu like aí, que é muito importante pro canal, pra gente continuar trabalhando aqui. Ramo de tecnologia, o nicho de tecnologia no YouTube não é fácil, vocês devem perceber isso, os maiores canais de tecnologia do Brasil tem ali por volta dos seus 3 milhões de inscritos, e isso, hoje em dia no YouTube, é um canal normal. Então, assim, eu conto muito com a sua ajuda pra tornar esse canal possível. E agora a gente chegou na conclusão desse vídeo. E o Solar Plus é definitivamente um smartwatch que preenche todos os meus principais pré-requisitos pra um smartwatch custo-benefício, que realmente vale a pena você investir o seu dinheiro, que realmente vai ter bastante uso na sua mão. Isso porque ele tem muita qualidade no monitoramento de saúde como um todo, tanto que tem vídeos aí no YouTube comparando ele ao Apple Watch, né, que é um relógio que todo mundo sabe, que tem bastante qualidade nos sensores, e ele se sai muito bem, ele mede coisas muito parecidas com o Apple Watch, então, assim, eu já fico mais tranquilo de confiar nos batimentos que ele tá me mostrando, no monitoramento do meu sono, que é uma coisa muito importante pra mim, imagino que pra você também seja, pra todo mundo é, tá por dentro da nossa própria saúde, né. E outra coisa que ele faz muito bem é a praticidade, é a integração com o celular, pra você não ter que ficar tirando o celular do bolso, que por mais que você pague barato, um smartwatch tem que ser, em boa parte ali, né, assim, nas coisas que são possíveis pelo preço que ele custa, um substituto do celular. Você não precisar ficar tirando o celular do bolso pra mexer em algumas funções, e esse relógio faz isso com maestria, coisa que é muito difícil nessa faixa de preço, e com os outros relógios que ele compete. Os outros relógios que ele compete, eu não conheço ainda nenhum que faça isso tão bem quanto o Solar Plus. Então aí, custando por volta dos R$170, vale muito a pena. Esse relógio é um ótimo custo-benefício, se você quiser o link dele com o melhor preço, vai tá aqui na descrição. E outra coisa, se por acaso você não tenha gostado desse relógio, do formato dele, da estética dele, você queira conhecer outra opção de relógio também, custo-benefício, com várias funções, como as que eu apresentei aqui do Solar Plus, vai ter outro vídeo do canal, de outro relógio que eu descobri também da Halo, que também tem specs incríveis, mas tem algumas ressalvas. Então já se inscreve aí no canal pra você ficar por dentro desse vídeo e no final das contas, você saber escolher entre o Solar Plus e o relógio que eu vou te mostrar em breve, que também é uma opção aí que vale a pena você ficar sabendo. Então a gente se vê no próximo vídeo, não esquece de deixar a sua inscrição, ativação do sininho e o seu like. E é isso. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri